A palavra do deputado Severino Ninho. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero festejar aqui a decisão do Tribunal Federal da Primeira Região, na sua quinta turma, que manteve a decisão de acabar com os prazos de validade para celulares pré-pagos. Isto era um assalto que havia no nosso país e o Tribunal Federal da Primeira Região decidiu acabar com o prazo para validade. Exatamente igual a um projeto que eu apresentei nesta casa, na qualidade de membro da Comissão de Defesa do Consumidor, alguns meses atrás. As operadoras estão loucas, vão recorrer ao Supremo, mas espero que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, não permita este assalto ao bolso do povo brasileiro, porque se você coloca um crédito em um celular, é para usar quando você precisar, e não ter prazo para você usar como querem as operadoras.